Não custa nada, todo ano, toda época de Natal, eu criar um vídeo para poder alertar as pessoas que ainda não sabem desse fato. Lembrando, isso é o que eu considero como verdade. Eu considero o livro de Urântia como meu manual de fé e eu considero o livro de Urântia 100% verídico. Então, a minha opinião está na internet. Se você chegou até aqui, orientado pelo seu ajustador, orientado por um espírito superior, por vibrações energéticas, seja lá o que você esteja procurando. Você chegou até esse vídeo, entenda isso. Isso é o que eu, Malvorian, acredita. O que você acredita depende de você buscar saber se é verdade ou não. Eu tenho convicção de que o livro de Urântia é a minha verdade suficiente para o resto da minha vida enquanto estiver aqui em Urântia. Beleza? Todo dia, 25 de dezembro, acontece essa hipocrisia em que muitos leitores do livro de Urântia ceiam, fazem suas felicitações, Feliz Natal, Feliz Jesus Cristo Nasceu. Mas quem acredita que o livro de Urântia 100% verídico sabe muito bem que Jesus nasceu dia 21 de agosto do ano 7 antes de Cristo. Depois eu explico. Aliás, depois não. Tem aqui um vídeo que eu explico esse lance da idade de Jesus. Por que é 7 antes de Cristo? Por que é 21 de agosto? Tem esse vídeo aqui que já preparei há muito tempo, mas eu sempre dou essa pincelada para que você possa entender e esse vídeo possa alcançar outras pessoas nessa época natalina. O que as pessoas ainda não compreenderam, e esse aviso, esse vídeo, é para as pessoas que são leitores do livro de Urântia. É que quando você... Vamos ver o que significa hipocrisia. O que significa ser hipócrita que você vai entender muito bem. O hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Mais tarde é que passou a designar as pessoas que representam e que fingem comportamentos. Então, às vezes você está na sua casa e por medo... Ai, eu sou leitor do livro de Urântia, mas o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe não é, então eu vou comemorar Natal com eles e tudo mais. Mas você pode, tem todo o direito de dar Feliz Natal para eu, particularmente, quando eu estou participando dessas festas com meus parentes, eu dou boas festas. Eles que querem seguir lá Papa Nicolau, querem adorar a árvore, que já é um costume, inclusive exposto no livro de Urântia, é um costume da humanidade primitiva, que era cultuar as árvores na época natalina, isso aí já é uma tradição antiga que o povo cultua até hoje. Você bota a tua árvorezinha lá, minha esposa é doida para ter uma árvore. Ela está, ah, eu quero ter uma árvore de Natal, eu quero botar as bolinhas lá, tudo bem e tal. Você acha que eu vou deixar de comprar? Eu não vou deixar de comprar para ela, porque, um, a árvore que vende aqui em Panamá não é árvore de plástico, são espinheiros de fato e a casa fica cheirosa. E dois, é um sonho que minha esposa tem, desde pequena, pegar a árvorezinha dela, enfeitar e ficar brilhando lá. Eu não vou forçar ninguém da minha família a acreditar naquilo que eu acredito. Eu já expliquei para ela que árvore é uma coisa de adoração, que é algo baseado em uma festa pagã, uma coisa primitiva, mas ela como adulta, como ser humana, tem que fazer as escolhas dela. Mas, nada me impede também de eu deixar aqui um vídeo, esse relato, para poder orientar você, que já é leitor do livro de Urântia, ou então você que ainda não leu o livro de Urântia e chegou nesse vídeo por algum motivo, saber que o dia que nós comemoramos o aniversário de Jesus Cristo é dia 21 de agosto. Agora, comemorar dia 25 de dezembro como o Natal, o nascimento de Jesus, é melhor você rasgar o livro de Urântia, jogar fora, guardar, doar para outra pessoa e continuar na Bíblia. Lembrando a vocês que esse conselho é para quem professa que já tem o livro de Urântia como seu manual de fé, que acredita 100% nele. Qualquer outra pessoa ou qualquer outro grupo, como temos aí muitos grupos de leitores do livro de Urântia que faz uma salada de frutas de religião, esquece que o livro de Urântia veio para unificar, transformar todas as religiões em uma só, que é a religião pessoal, você com o pai, mas essas pessoas querem adaptar o livro de Urântia às religiões Ns que existem no mundo. Elas querem achar justificação no livro de Urântia para todas essas religiões, para que satisfazer egos? Existe hipocrisia maior que essa? Será que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Antes disso vamos ler um trechinho do livro de Urântia que fala sobre esse assunto, para depois nós desenrolarmos sobre o programa Estelário, que é o programa que eu vou usar vocês hoje para a gente poder comprovar ou então entender um pouco melhor sobre essa lenda da estrela de Belém, que foi um dos indícios do nascimento de Jesus, ok? No dia do nascimento de Jesus, ao meio-dia, os serafins de Urântia, reunidos com seus diretores, cantaram hinos de glória sobre a manjedoura de Belém. Mas esses cânticos de glória não foram escutados por ouvidos humanos, nem pastor, nem quaisquer criaturas mortais vieram prestar a sua homenagem ao menino de Belém, até o dia da chegada de certos sacerdotes de Ur, que haviam sido enviados de Jerusalém por Zacarias. A esse sacerdote da Mesopotâmia havia sido contado há algum tempo por um estranho professor religioso do país deles, o qual em um sonho havia sido informado que a luz da vida estava a ponto de aparecer sobre a terra na forma de um menino entre os judeus. E os três sacerdotes partiram, pois, em busca dessa luz da vida. Após muitas semanas de infrutíferas procuras em Jerusalém, estavam para voltar a Ur, quando conheceram Zacarias, que lhes confiou sobre a sua crença de Jesus, de que Jesus era o objetivo, o objeto da procura deles, e os enviou a Belém, onde encontraram o menino e deixaram as suas oferendas com Maria, a sua mãe terrena. A criança estava com quase três semanas de idade, à época da visita deles. Esses sábios homens não tiveram nenhuma estrela a guiá-los para Belém. A belíssima lenda da estrela de Belém originou-se da seguinte forma. Jesus nasceu no dia 21 de agosto, ao meio-dia do ano 7 a.C. Em 29 de maio do mesmo ano, houve uma extraordinária conjunção entre Júpiter, Saturno e a constelação de peixes. E é um acontecimento astronômico marcante que conjunções semelhantes hajam ocorrido aos 29 de setembro e aos 5 de dezembro do mesmo ano. Com base nesses acontecimentos extraordinários, mas inteiramente naturais, os bem-intencionados zelotes das gerações que sucederam elaboraram a lenda atraente da estrela de Belém e dos reis magos adoradores conduzidos pela estrela até a manjedoura para completar e adorar o recém-nascido. As mentes orientais e do oriente próximo deleitam-se com fábulas e inventam constantemente belos mitos sobre a vida dos seus dirigentes religiosos e dos heróis políticos. Na falta de uma imprensa, quando a maior parte do conhecimento humano se transmitia de uma geração a outra pela palavra saída da boca, era muito fácil que os mitos se tornassem tradições e que as tradições finalmente acabassem aceitas como fatos. Bem, de certa forma, como o livro de Júlia já falou, é uma lenda. Porém, nós temos que olhar pelos dois lados da situação. O programa estelário, como vocês estão vendo aqui, ele é um programa que simula o céu baseado a partir de um ponto da Terra e a partir de uma data. No caso aqui, eu considerei a data do dia 8 de setembro do ano menos 6 a.C. Claro, se a.C. tem que ser menos 6. Agora, nós sabemos que Jesus nasceu no ano menos 7. Então, por que eu não coloquei o menos 7 aqui? Simples, o programa estelário, ele não considera o ano 0. Do ano 1, ele pula automaticamente para o menos 1. Ok? Então, para a gente poder simular o céu do ano menos 7, eu tenho que colocar aqui ano menos 6. Certo? Agora, por que eu coloquei aqui a data 8? Simples, os sacerdotes de Ur chegaram até Jesus depois que ele tinha quase 3 semanas de vida. Então, aproximadamente, era aí o dia 8 de setembro. Por quê? Porque Jesus nasceu dia 21 de agosto, conforme o livro de Urante nos explica. Como vocês podem ver aqui, nessa parte de baixo, eu estou em Bagdá. A minha visão do programa está em Bagdá, terra, e o meu horário é de às 23 horas durante a noite. No caso, Bagdá, para aqueles que não sabem, é a antiga Ur. Então, se eu fosse um dos reis magos e estivesse saindo daqui agora, no dia 8, no caso, não foi 8. Eles saíram um pouco antes. Aqui foi quando eles chegaram. Vamos colocar aqui na data do dia que Jesus nasceu. 8, dia 21. 21 do 8. Certo? Vocês podem ver aqui, que no dia 21 do 8 do ano, menos 7, menos 7, menos 7, Júpiter e Saturno estavam quase se formando em conjunção. Quase. Ainda não estavam. Então, vamos supor que ele tenha saído e tenha chegado aqui, tenha saído uma semana antes. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vocês podem observar aqui, que a conjunção já está bem, quase no seu ápice. Durante o ano inteiro, o Júpiter e Saturno, eles rodaram praticamente juntos. Então, vamos contar aqui, os demais, as demais três semanas. e nós temos aqui, uma conjunção entre Júpiter, Saturno e a Lua, nesse mesmo dia, dia 8 de setembro do ano, menos 7. E, mais uma informação que o livro de antes nos deu, é que, essa conjunção aconteceu na constelação de peixes. Se você vir aqui no programa estelário, e ativar a opção constelações, você vai observar que, essa conjunção está próxima, exatamente, da constelação de peixes. Tem também uma opção aqui, que ela demarca. como você pode observar, aqui tem a demarcação da constelação de peixes. E, essa conjunção, realmente aconteceu, na constelação de peixes. Agora, em relação, aos reis magos, terem usado, essa, fábula como referência, de, essa, essa, essa conjunção como referência, em meu ponto de vista particular, eu acredito que tenha um pouco de, de, um pouco de coerência. Por quê? Porque aquele povo, naquela época, eles olhavam muito para a estrela, para as estrelas, eles caminhavam, eles andavam, à noite, muito se guiando por estrelas. E, pode ter certeza que, essa intuição, também levaram eles, a essa, a esse caminho. Certo? Aí, você fala assim, mas, você está apelando um pouco. Não, não estou apelando. Observe comigo. Nesse mapa, que você está vendo agora, na sua tela, nós temos aqui, uma linha, partindo de Bagdá. Ok? Se eu fosse seguir aqui, esse Ozinho que tem aqui no programa estelário, seguir em linha reta, fatalmente, eu ia chegar aqui. Né? Que eu ia seguir a oeste, eu ia chegar no Líbano. Nada tem a ver com Jesus. Agora, observa aqui, essa linha, puxando um pouco mais para a esquerda, se eu saísse de Bagdá, exatamente, me guiando pela conjunção, Júpiter, Saturno, e Lua, ou não tendo a Lua, né? Que isso aqui foi no dia, foi no ápice, quando eles chegaram a Jerusalém. Quando eles chegaram a Jesus, essa conjunção estava no ápice, aproximadamente. Mas, se eles continuassem seguindo a conjunção entre Júpiter, Saturno, e a constelação de Peixes, ele iria pegar essa reta aqui pela esquerda. E, se você observar aqui, na imagem, eles chegariam aonde? Diretamente, eles passariam pela Jordânia, e chegariam em Jerusalém, que é lá em Israel. Exatamente em Jerusalém. Ou seja, de fato, pode ter sido uma lenda, porém, uma lenda com coerência. Eu só usei esse programa aqui, estou usando esse vídeo aqui, para poder mostrar, mais essa curiosidade, mais essa comprovação, de que, o livro de Urântia, ele, também é uma, uma verdade astronômica. E, se você gostou dessa mensagem, não se esqueça, deixa aquele likezinho, porque você sabe, toda vez que você deixa um like, você fala para o YouTube, e o YouTube, nós gostamos de ver vídeos, sobre o livro de Urântia, então, o YouTube vai entender, todo vídeo com o livro de Urântia, está ganhando like, vamos divulgar, vamos propagar, e assim, você vai estar ajudando, a cada vez mais, a mensagem do livro de Urântia, chegar adiante. e também, não se esqueça de se inscrever, para que você possa acompanhar, os próximos vídeos, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu terei um grande prazer, em respondê-la. Muito obrigado, fique com Deus, e até o próximo Natal. Mentira, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.